Libido, é isso mesmo. É o mesmo que deseja o sexual, uma parte importante do instinto do ser humano. Tem época que a pessoa tá com vontade, tem época que a pessoa não tá. Então vamos conversar com o doutor Emanuel Ribeiro? Porque esse é o tema da coluna clínica da cidade de hoje. Bom dia, doutor Emanuel! Então, né, o que é que... O que é que influencia diretamente na nossa vontade de querer namorar? Por causa do horário. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Vamos falar hoje sobre libido. Como você falou, é um instinto do ser humano, né? A gente ter o desejo sexual, isso é normal. Só que existem muitas pessoas que, com o passar do tempo, vão observando que esse apetite sexual, desejo sexual, ele vai ficando um pouco mais fraco, né? Vai ficando um pouquinho... Cada vez mais difícil. Isso é normal com o processo de envelhecimento. Porém, hoje a gente percebe que pessoas muito jovens já iniciam um quadro de queda da libido. E isso aí já é um quadro mais preocupante, que pode ser tratado previamente, antes que cause um transtorno maior, do ponto de vista físico e psicológico do paciente. Em relação aos hormônios, o que é que... identifica que a gente tem mais desejo sexual em alguma época do mês ou em um determinado momento, né? O que é que acontece dentro do nosso organismo? Isso, vamos lá. A parte hormonal, ela tem uma influência direta e muito importante em relação ao libido, principalmente em relação às mulheres. As mulheres, no período antes da menstruação, 10, 15 dias antes, elas apresentam um pico da libido. Isso é bem comum, até porque ela vai começar a ovular. E aí, fisiologicamente, né? Instintivamente, o corpo prepara a mulher, sobretudo do ponto de vista de desejo sexual, para receber o espermatozoide e haver ali o acoplamento e aí a geração de uma nova vida. Isso é normal. Porém, existem pessoas que não têm nenhuma época do mês, nenhuma época do ano aí que apresentem esse desejo sexual aumentado. E isso precisa, de fato, ser investigado, porque não é normal. Porque o ciclo menstrual, ele já regula isso de uma forma muito importante na mulher. Já no homem, ele não depende tanto desses ciclos. Geralmente, se o homem tiver um equilíbrio hormonal, sobretudo níveis otimizados de testosterona, ele acaba tendo um desejo sexual maior. E isso a gente sabe, Renata, que não é só a parte hormonal que influencia na questão da libido. Existem outros fatores que a gente precisa também abordar aqui para que os ouvintes saibam, né? Muitas vezes o paciente tem uma testosterona muito boa, que é um hormônio que não tem uma influência só do ponto de vista sexual, em níveis otimizados, e ele tem uma perda da libido. E tem também outros fatores externos, como sedentarismo, alimentação, privação de sono, estresse, uso de medicações, também tem uma influência na sua parte hormonal. E nos dias de hoje, né, Dr. Manoel, é um problema que a gente tem com força. Demais, estresse, né, Renata? Em cima que influencia embaixo, né? Com certeza. O estresse é uma fonte de adoecimento, é uma das origens da perda da libido. Existem estudos que mostram que o estresse é um dos fatores mais importantes em relação à queda da libido e no desinteresse sexual. Então, quem quer otimizar, de fato, a sua libido, precisa, de fato, ter um gerenciamento do estresse melhor. Porque o estresse excessivo, sobretudo aquelas pessoas que apresentam insônia, decorrente do estresse também, tem naturalmente uma queda da libido. Ô, Dr. Manoel, e o que a gente pode fazer, né? Se a gente está sentindo que isso está acontecendo e se forem relacionados a fatores externos, a gente vai perceber, né? Às vezes está com um problema em casa, um problema no trabalho, um problema financeiro. Isso termina influenciando, não só na questão sexual, mas e até na vontade de fazer outras coisas, no lazer, de sair, de ver gente. Isso influencia na nossa rotina de todas as formas. Então, acho que isso é mais fácil da gente identificar. Mas, de repente, está tudo legal e a pessoa não está com vontade lá de estar junto do parceiro, é preciso investigar, né? Com certeza. Existem algumas causas bem comuns, como eu falei já, né? A parte hormonal tem influência direta. Eu diria que é a principal delas. Mas a gente também tem a questão da insônia, da ansiedade, da depressão, da alimentação, uso de medicações, sobretudo das mulheres que usam anticoncepcionais, alguns tipos de anticoncepcionais podem ter influência direta na libido. Então, quando a gente está passando por um momento desse, né? De muito estresse, é importante que a gente tente gerenciar melhor. Caso não tenha nenhuma melhora, né? E aí continue incomodando, sobretudo a mulher, o homem, o parceiro, etc. É importante que tenha uma investigação, né? No caso das mulheres, passar por uma consulta com a ginecologista, que é um médico específico, né? Na questão da libido, no aparelho reprodutor feminino, e do urologista para os homens, tá? A primeira coisa a se investigar são esses fatores externos. Caso esteja tudo equilibrado, né? A gente parte por uma investigação de ponto de vista hormonal mesmo. E aí muitas mulheres se beneficiam de mudança de estilo de vida, né? De uso de alguns fitoterápicos também podem ajudar, por exemplo, maca peruana, tribulos terrestres. São fitoterápicos que podem ajudar. Beterraba também é um extrato de beterraba, um fitoterápico que pode ajudar também. E também um reposição hormonal se a mulher tiver uma deficiência de hormônio, né? Sobretudo do ponto de vista sexual, como, por exemplo, a testosterona. Existem níveis otimizados que podem ajudar também a mulher nesse sentido. Mulher acima de 40 nanogramos por decilitro de testosterona, geralmente, ajuda muito na libido. E para os homens, perto de 700. Exame de sangue, né, doutor Manuel? Isso. Precisaria fazer exame de sangue, né? Passar por uma consulta médica para a gente identificar se realmente os hormônios estão equilibrados e se tem ou não influência na perda da libido. Muito bem, temos pergunta de ouvinte que não quer se identificar, né? Porque o assunto, né, fora o íntimo. Não é uma pergunta para fazer não, né, Márcio Flávio? Não. Vamos embora, ouvinte. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Gostaria que vocês não me identificassem. Eu vou perguntar aí para o doutor. Eu tenho 48 anos ainda em janeiro e já não sinto mais, já tenho esse problema já, tá entendendo? É, eu não sinto mais, é a dificuldade, não sei por que meus desejos sexuais mudou muito. Bom dia. 48 anos. Rapaz, é novo, né? É novo. É, é uma pessoa de jovem ainda, né, 48 anos. O que é que acontece? Normal que a gente tenha algumas alterações da libido durante a vida. Eu até citei aqui no começo que pessoas mais jovens têm apresentado perda da libido, sobretudo decorrente do estilo de vida, de estresse, de inatividade física, de sobrepeso, de obesidade, do consumo exagerado, de bebida alcoólica, da privação de sono. Então, meu amigo, se você se identifica com algum desses fatores de risco, é importante que corrija, inicie uma atividade física, né, se você bebe, diminui o consumo de bebida alcoólica, se você fuma, diminui o consumo de cigarro. Outra coisa, se você tem também alguma doença pré-existente, como diabetes, hipertensão também, esses dois fatores de risco, tem também uma influência direta na libido. Então, converse com o seu médico pra gente ver o que é que pode estar causando isso, tá? Porque muitas vezes até um diagnóstico prévio, né, do que está causando, a gente identificando a causa, a gente acaba evoluindo muito bem, e no futuro você pode ter uma melhor qualidade de vida, porque isso incomoda demais, tanto do ponto de vista individual, como a vida do casal. Muito bem, doutor Emanuel. E assim, né, tentar fazer... Provando as coisinhas diferentes. Provando as coisinhas diferentes, fazer, né, dar uma movimentada. Tudo isso tem influência, os fatores externos. Dar uma movimentada, não é coisa, problema todo mundo tem, né? Subir no luxo. Pois é. Subir no luxo, enfim, né, fazer um frangassado, não sei, né? É focar, né? Principalmente para quem já é casado, né? Porque a gente sabe, né, casamento, o tempo vai passando, a rotina e tudo mais. É importante, né, ter momentos a sóis, às vezes vem os filhos, a gente foca tanto só nos filhos, esquece do casal, foca muito no trabalho, esquece do casal, tudo isso precisa ser trabalhado, se não for algo, né, que realmente tem algum, como o doutor Emanuel falou, alguma disfunção hormonal e tal, e não for esses problemas externos, é tentar ser criativo para o negócio melhorar. Com certeza, né? O relacionamento aberto entre o casal, a conversa, o diálogo, ajuda muito, porque muitas vezes a mulher fica com vergonha, o homem também com vergonha de expor esses fatores, e aí uma simples conversa, até uma viagem, uma mudança de ambiente influencia muito. Exatamente. Obrigada, doutor Emanuel, um cheiro, um feliz Natal, até semana que vem. Igualmente, gente. Desejo um feliz Natal a todos vocês, a toda a equipe da Rádio Cidade, a toda a população que nos acompanha, que sempre está atentando as nossas dicas, um grande abraço, que a gente tenha um Natal abençoado. Muito bem. Esse foi o doutor Emanuel Ribeiro na coluna clínica da cidade de hoje.